Cuide! Cuide na vida! Ali ó, ali é o tal do nego véi Ali ó, a gente marcou um globinho Tem quanto? Tem 3, 4 galas ali parece Tô pro carro Olha a hora do lanche lá ó Aqui é lanchadão né meu filho? É... Lanchadão que eu tô com dor de barriga Pra gente não ficar seobrando É... Hoje é domingo, 27 de junho de 2021 Vai dar 8 horas Capivara Olha o pai ali lanchona É... É vento Vou ele ouvir pra encerrar Ele canta de manhã isso também Sabia não Ó, o setor tá fraco Vai que eu vou encerrar Cuida logo Cuida que eu vou encerrar bexiga HAHAHAHA HAHAHA Tchau, tchau